Normalmente a galera suja muito a cor. Então, como que você suja a cor? Fazendo muita mistura. Botando muita cor, sem conexão. Muitas cores uma em cima da outra, sem relação de harmonia. Sem relação de parentesco. E aí você começa a ter aquela cor com cara de lama. O jeito de limpar isso é trazer a saturação. Então você escolhe uma direção cromática e acentua essa direção. Sempre que você puxar para os quentes, funciona muito bem. Puxar para laranja, para amarelo, para vermelho. Fica ótimo. Então puxa para um quente. A não ser que você esteja em um contexto frio. Mas no geral, puxar para o quente funciona. E depois começa a trabalhar no controle dela. Então pode até dar uma exagerada mesmo. Exagera um pouco mais na saturação para limpar. E depois começa a trabalhar de novo. Como se eu estivesse dando um reset no problema. E depois começa a trabalhar de novo. Obrigado.